E aí, torcida? Tudo verde, né? Adivinha quem apareceu? Adivinha! Falei no vídeo de hoje de manhã. Aparece, Galiote? Apareceu, gente! Apareceu na TV do clube. Não, não é a TV Palmeiras que você tá pensando, não. É a Sport TV, né? Ele apareceu com o André Hernan, o assessor dele, gente. É isso mesmo. Eu ainda falei no pós-jogo de ontem. Que é apostar quanto que se o Galiote aparecer vai ser no Sport TV falando com o André Hernan ou alguma informação através do André Hernan. Estava certa, né? Bom, então vamos comentar sobre tudo que ele falou. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação. Todas as etapas são importantes pra que o vídeo seja recomendado para outros palmeirenses. Vou tentar fazer um vídeo rápido, sem edição, tá? Então desculpa qualquer erro aqui, porque eu tô na correria. Vocês sabem como tá minha vida nas últimas semanas, mas vamos lá, vamos pro que interessa. Galiote sobre elenco do Palmeiras. Começou sendo perguntado sobre o elenco, tá? Ele falou o seguinte, é sempre importante dizer que o grupo é muito qualificado. Somos campeões da Libertadores, da Copa do Brasil e do Paulista. Esse mesmo grupo. Ninguém ganha a Tripsi Coroa sem qualidade. Se pudermos agregar valor, faremos. Elenco de qualidade com o Vitor Luiz e Mike de Alan? Entendi, tá bom. Ele falou assim, sobre reforços. Nesse momento, temos que ter equilíbrio. Eu estou numa situação de fim de mandato. Eu poderia contratar 3, 4 jogadores, montar um esquadrão e deixar a conta pra frente. Não vamos fazer isso. Eu mesmo falei para o Abel. Tenho que ter equilíbrio. É aquilo. É aquilo que a gente sempre deixou claro aqui. Desde quando ele assumiu o Palmeiras. Deixa eu dar uma endireitadinha na câmera aqui, que tá meia torta agora que eu percebi. Desde quando ele assumiu o Palmeiras, que o maior intuito dele, né, era entregar o Palmeiras no azul. Ele não queria saber se o Palmeiras ganharia títulos ou não. Ele queria entregar o Palmeiras no azul. Lá atrás, ele deu uma carta branca pro Matos e a gente sabe disso. Eu sei. Tinha pessoa que participou da reunião na época e me contou que é verdade. Ele dava, sim, carta branca pro Matos fazer o que quisesse no Palmeiras e contratar quem ele quisesse. Ele só ia lá e assinava. E por isso, o Palmeiras fez loucuras com os jogadores que a gente tá pagando até hoje, né, jogadores que ainda tem contrato com o Palmeiras. E o Palmeiras não tem dinheiro hoje pra contratar. Porque ele cita, inclusive durante a coletiva, que todo mundo tá passando... Não, que o Palmeiras tá passando, né, por essa pandemia. Então, mas não é só o Palmeiras. A pandemia não tá só pro Palmeiras. E desde 2019, antes da pandemia, o Palmeiras já não tava fazendo tantas contratações assim. Já tinha dado aquele break. Por quê? Por causa das contas que chegou. De 2019 pra 2020 foram os meninos da base que subiram, né, que deram esperança pro torcedor e que graças a Deus, graças a muitos deles, nós vencemos sim. Ganhamos o Paulista, a Copa do Brasil e o Libertadores. Principalmente o Paulista, a molecada aí, ganhou em cima do Corinthians, né, o Patrick de Paula tem os seus méritos por isso. Mas tem, sim, jogador da base, igual a Bel citou ontem, que realmente não está preparado. E eu citei também no pós-jogo, o Gabriel Silva é um exemplo, o Esteves é um exemplo, que são jogadores que na base jogam bastante e no Palmeiras não rendeu, por quê? Porque não tá preparado ainda. Então, e essa fala do Gagliotti deixa muito claro que reforços esquecem, gente. Esquece. Só que assim, só que aí ele tá mentindo, né, e tá se contradizendo. Porque lá atrás, numa entrevista que ele deu, ele falou, a gente vai contratar sim. Faremos reforços pontuais. Mas, calma, Bel, a gente vai contratar pontualmente e se desfazer de alguns jogadores. Ele falou, isso é o da boca dele e do Anderson Barros. Não tô inventando e não é uma informação, tá? Então ele prometeu sim pro Abel reforço. Aí se depois ele mudou de ideia e aí já não tem um sem mais. Mas ele prometeu sim. E é um mentiroso. É um mentiroso. Porque agora o que ele vai fazer? Jogar tudo nas costas do Abel. Não que o Abel não tenha parcela de culpa. E eu falei hoje no vídeo de mais cedo e falei ontem. Tem sim, porque com Wesley, Rony e Luiz Adriano no banco, não dá também, né? Mas, eu acho engraçado, vou pegar a parte que ele cita. Ah, aqui ó. O Abel sabe tudo o que o Palmeiras buscou. A gente tinha uma situação com o Deverson, que já está conosco. Ele conta isso como reforço, meu Deus do céu. Tinha a situação do Dudu, que daqui uma semana estará no Palmeiras. São situações para considerar. Esse é o reforço pra ele. Dudu, nossa Dudu, que dó de você, amigo. Você vai ter que jogar de lateral, de meia, de centroavante, de zagueiro se precisar. Porque o Dudu é um. O Dudu é um só. E não é só uma posição que a gente estava precisando. Atacante até tem opções, né? Como eu falei, eu tinha o Rony no banco, eu tinha o Wesley no banco. Graças a Deus, a gente tem até algumas opções. O Breno, o Lopes. Não, ele está achando que o Dudu chegou pronto. Salvou tudo. Salvou tudo. Não é assim que funciona. Eu acho que o Galeotti estava torcendo demais pela bota do Dudu. Pra ele não precisar, né, fazer a contratação de ninguém. Por isso que o Palmeiras esperou tanto tempo. Porque estava esperando, né, se o Dudu ficaria ou não. Aí talvez ele fosse atrás de um jogador. Um. Que o único que chegou até agora foi o Danilo Barbosa. Sobre o Abel, gente. Deixa eu pegar aqui que foi a parte de um tom mais alto que eu achei, inclusive do Abel, tá? Então, pra mim, essa fala do Abel, a fala do Abel de ontem e essa do Galeotti hoje, o clima não está legal. Ah, ele confirmou que vai ter uma reunião. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ah, é. Maurício confirma que haverá uma reunião amanhã com todos os jogadores e a comissão técnica do Palmeiras. Vamos tirar as dúvidas de todos, caso ainda restam alguma. Então, ele disse que vai ter essa reunião pra tirar as dúvidas. Queria ser uma mosquinha. Queria ser pra aparecer lá nessa reunião pra saber o que esse bendito vai falar. Queria, gente. Juro por Deus. Aí, ele falou sobre o que o Abel falou, né? Deixa eu achar aqui. Sobre a declaração do Abel. Sobre as declarações de Abel. Não somam. Ele sabe todos os detalhes. Não soma pra ele, pro elenco, pra direção. Acaba expondo situações tratadas no clube. Vamos tratar com muita responsabilidade. Também quero reforçar. Mas, nesse momento, temos que ter equilíbrio. E equilíbrio é pagar um milhão de reais pro Lucas Lima, cacete! Isso é equilíbrio financeiro? É? Pagar pra um inútil? Um milhão de reais? Falei hoje. O Diego Costa se oferecendo pra jogar no Palmeiras? Ah, mas o salário dele é alto. Reincinde o contrato com o Lucas Lima? Manda mais uns quatro perebo embora e contrata. O Galiotti apareceu pra dar entrevista hoje. Fez um desserviço. Desserviço. Graças a Deus que você não assistiu. Graças a Deus que você não assistiu. Tá? Você não perdeu nada. Ele falou o que a gente já sabe. Né? Na verdade, essa entrevista pra mim foi mais pra expor o Abel. Dizendo que não tinha necessidade do Abel ter falado o que ele falou. Sabe qual a diferença do Abel pros outros técnicos recentes que passaram pelo Palmeiras? A coragem de falar. A coragem de expor. Porque eu lembro que eu comentei com vocês que eu vi o Luxemburgo muito de boa. O Luxemburgo não era aquele cara que batia na mesa, que falava as verdades. O Abel tá sendo esse tipo de técnico. Isso não quer dizer que eu tô passando a mão na cabeça do Abel, não. Acabei de falar que não. Tá? Acabei de falar que não. Mas se ele prometeu lá trazer reforços pro Abel, e o Abel merecia pelo que fez com o Palmeiras o ano passado, então ele tinha que ter cumprido. O ano passado é esse, né? Que a temporada terminou esse ano. Então ele tinha que ter cumprido. Tinha que ser homem e falar. Eu te prometi, eu vou te dar. Custa dar dois, três reforços pro cara? Só isso. Ninguém tá pedindo pra gastar todo o dinheiro do caixa, amigo. Ninguém tá pedindo. Mas é isso, gente. Ele deixou bem claro. O mandato dele tá acabando. Você acha que ele vai se preocupar em fazer contratações? Não vai. Vamos aguentar com o que a gente tem. Doa quem doer. Se a gente levantar uma taça, beleza. O Gagliotti vai sair feliz porque ele conseguiu a Libertadores e a Copa do Brasil. Mas ele não entende que... Ele não entende que... Que a gente precisa continuar buscando títulos. Não podemos ficar vivendo de passado. Tá? Tem mais uma coisinha aqui. Pera aí. Essa parte eu não peguei, gente. Gagliotti acaba de confirmar que Patrick de Paula e Lucas Lima... Lucas Lima volta amanhã aos treinos. Não. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Juro, gente. Essa parte eu não entendi. Receberam uma multa e sabem que erraram. O Palmeiras trata com essa responsabilidade a questão da pandemia. Cometeram uma falha importante, mas voltam a treinar amanhã. Vai se... Vai. Pra puta que pariu, velho. Não tem... Não, eu não tenho mais nada pra falar. Não, eu não tenho... O Lucas Lima vai voltar a treinar? O Lucas Lima... Isso é um tapa na cara. Isso é um tapa na cara aqui, ó. Ó, eu sou idiota. Eu sou idiota mesmo. De achar que alguma coisa vai mudar. Porque... Lembra que eu falei, gente? Tá rolando informação que ele falou que... O Lucas Lima não vota, vai vestir na camisa do Palmeiras. Ele vai reintegrar o Lucas Lima ao elenco do Palmeiras? Parei com o vídeo aqui. Parei, gente. Parei. Tenho uma boa tarde. Deixe seu comentário. Tem mais nada pra falar. Nada. Nada. Tá? Avante palestra. Tchau. Tchau.